O semiaberto vai voltando ao normal, mas ainda sob forte esquema policial. Este promotor esteve dentro do presídio e diz que o clima ainda não é bom. Eu ouvi pessoalmente, eu conversei pessoalmente com os presos e eles me disseram que estão com medo de estar presos, estão com medo de continuar presos. Este jovem se apresentou com o advogado no presídio. Ele é um dos mais de 250 que fugiram durante a rebelião de segunda-feira. Agora restam menos de 90. Os que se apresentarem espontaneamente podem escapar da punição pela fuga. Essa situação não é porque eles querem fugir. Eles fugiram na realidade, foi do massacre. Eles querem voltar e cumprir a pena. 400 presos que têm emprego de carteira assinada fora do presídio foram autorizados a voltar para casa com tornozeleira eletrônica depois do expediente. Até que o Estado providencie outro lugar para eles dormirem longe do semiaberto. Eu acredito que essa medida, não de forma nenhuma cedendo ao crime organizado, ela deve ser vista como uma forma de evitar um novo conflito e um novo desastre.